A Polícia Militar apreendeu maconha e cocaína no bairro Salatiel, em Caratinga. A apreensão aconteceu durante um patrulhamento. Os proprietários do material não foram localizados. O Sargento Júnior Cota participou da ocorrência e traz detalhes aqui. Põe ele para falar para a gente, Jairão. Durante a intervenção dos militares foi apreendido o material em peso, em tropecentes, bem como materiais comumente utilizados no preparo, da hidropecente para a venda, o material foi localizado em mais de um local. Na ocasião, os postivos envolvidos invadiram antes da chegada dos militares e os materiais apreendidos, como podemos acompanhar aqui, trata-se de 24 tabletes de substâncias semelhantes à maconha, porção de substâncias semelhantes à maconha, além do B de planta semelhante à canapisativa, 32 pedras de substâncias semelhantes à crack e 36 microtubos de substâncias semelhantes à cocaína, além de 69 buchas de substâncias semelhantes à maconha e, como já dito, o material comumente utilizado para o preparo desse sintoma recente, para a comercialização. de setembro.